Ainda sobre as interfaces da administração, com o advento das chamadas revoluções burguesas na Inglaterra, no século XVII e na França no século XVIII, as nações progressivamente abandonam o modelo da monarquia absolutista, incorporando a atividade parlamentar como um polo efetivo do poder, seja no modo da monarquia constitucional, o caso inglês, ou no modo da república, o caso francês. A partir daí, no campo da filosofia do direito, tomado como ponto de partida, surge com Hegel, de 1770 a 1831, uma proposta de explicação das relações entre as forças políticas dessas nações. Esse modelo apresenta a nação, dividida em dois campos, a sociedade civil e o Estado. O Estado é o núcleo propriamente político da nação, a típica pessoa jurídica, opondo-se à sociedade econômica, à sociedade civil burguesa e ao universo das famílias. Nos meandros da filosofia hegeliana, num certo momento, cronológica ou logicamente, a sociedade civil passa a ocupar o lugar da família, não se tendo mais a sociedade como o conjunto dessas células, as famílias. Isso porque a marca fundamental dessa sociedade civil emergente será o isolamento do indivíduo. Os indivíduos, diz Hegel, são pessoas privadas, tendo como fim o seu próprio interesse, reforçando em outra passagem, tratar-se de um interesse egoísta. Em alguns dos seus textos de juventude, como em A Questão Judaica, por exemplo, Marx fará uso desses conceitos como contraponto à figura do homem como um ser genérico, apresentada pelo filósofo alemão Ludwig Feuerbach. Com essa digressão, queremos mostrar que a administração de empresas propriamente dita tem o seu lugar no lado da sociedade civil, em que o caráter legal e jurídico das coisas de um modo geral é negativo. Não em um sentido pejorativo, mas porque ali, tudo o que não é ilegal é permitido. Além disso, as pessoas que agem nessa esfera, interessa-nos aqui, é claro, o administrador de empresas, não são obrigadas a fazer nada sob o ponto de vista legal. Nas esferas penal e civil, há algumas situações em que o indivíduo é obrigado a fazer alguma coisa, como, por exemplo, socorrer alguém acidentado ou dar proteção e prover as necessidades de um filho menor. Mas isso não é a regra no ambiente econômico das empresas. Poderíamos dizer que, num caso limite, uma pessoa da sociedade civil que decida não fazer mais absolutamente nada na vida, expondo-se assim à inanição, no máximo, sob o ponto de vista das implicações a que ela pode se sujeitar, virá a ser considerada portadora de alguma doença, recebendo, assim, algum cuidado da saúde pública ou da assistência social. Já do lado do Estado, as coisas são muito diferentes. Seu núcleo administrativo é a administração direta. No caso brasileiro, o espaço jurídico-administrativo intrínseco aos ministérios do Estado. Nessa esfera, tudo deve ser positivamente legal. Ou seja, o administrador público não apenas não pode praticar nenhuma ilicitude, como é obrigado a implementar certas medidas. Vamos tomar um exemplo. O indivíduo A é um empresário. E B, um administrador público. A, dá emprego em sua empresa à sua namorada, que é uma pessoa honesta, não pratica atos ilegais, mas é incompetente. Por causa disso, ele acaba levando certo prejuízo. Enquanto isso, B, contrata para trabalhar na repartição pública que chefia um parente seu, uma pessoa honesta, como a namorada de A, e normalmente competente, que não causa prejuízo a algum alerário. Qual das duas situações é anômala? A de B, em que nenhuma perda se registrou. O prejuízo sofrido por A é algo da sua própria conta. Ninguém pode questioná-lo por ter tomado uma decisão errada. Mas B não pode fazer algo que lhe pareça adequado, mas que não esteja previsto em lei. Além disso, deixando de fazer aquilo a que estava obrigado por lei. No caso, organizar um concurso público para o preenchimento da vaga aberta, do qual todos poderiam participar, inclusive o seu parente. É evidente que a separação entre a sociedade civil e o Estado no paradigma burguês, tendo ganhado sua nitidez a partir dos novos modelos políticos que mencionamos, é algo que se reflete nas mais variadas relações entre pessoas e instituições. Não existe, obviamente, um muro entre as duas esferas. Assim, se do lado da sociedade civil as coisas são muito claras, as pessoas e suas organizações, as empresas, competindo de forma quase selvagem no ambiente econômico, do lado do Estado, não há tanta clareza. Ele é constituído por funcionários de carreira, admitidos por concursos públicos. Mas e o presidente da república, os ministros, os governadores, os deputados e os senadores, também fazem parte do Estado? Em nossa opinião, não. Eles constituem o governo. A ocupação desses cargos tem um caráter de provisoriedade, algo alheio à natureza do Estado. Assim, de acordo com a nossa sugestão, o governo é a formação de uma equipe de dirigentes em constante rotação, no caso brasileiro, a cada 4 e 8 anos, sendo a origem desses quadros a sociedade civil. Ou seja, o governo é um corpo da sociedade civil incumbido de dirigir o Estado. Assim, um senador, mesmo da oposição, faz parte do governo, ainda que de uma forma peculiar. Mas um funcionário público, regularmente investido no seu cargo, não faz parte do governo, e sim do Estado. Ora, sem dúvida isso é motivo para uma cadeia de curtos circuitos. Há uma incompatibilidade entre o etos burocrático profissional do corpo fixo do Estado e a mentalidade daqueles dirigentes oriundos da sociedade civil, território marcado pelo espírito individualista em que os indivíduos tendem ao isolamento. Num texto dos anos 1970, diz Francisco Ifford, na introdução de Burocracia e Ideologia, de Maurício Trechtenberg. Veja a resenha no final. Na verdade, é preciso reconhecer que, até certo ponto, os dilemas do intelectual Max Weber são os de todos os intelectuais democráticos do mundo atual. Venham eles de uma tradição liberal ou de uma tradição socialista. E, em particular, naqueles países que, como o Brasil de nossos dias, têm em comum com a Alemanha da passagem do século XIX para o XX, um desenvolvimento industrial atrasado, porém intenso, uma burguesia dotada de uma tradição liberal extremamente frágil, um movimento operário frágil e uma enorme burocracia estatal e um regime autoritário que submetem a seu império todas as manifestações da vida da sociedade civil. mesmo considerando que, desde a época da publicação do texto até hoje, a máquina estatal teve seu tamanho relativo consideravelmente diminuído, não podemos concordar com Ifford em relação a isso, já que estudos comparativos demonstram o contrário. Mas a citação dá bem uma ideia do ponto que queremos destacar com relação à tópica da separação entre a sociedade civil e o Estado. Dissemos, então, que do lado da sociedade civil, as coisas se resolvem com uma certa clareza, interessando-nos aqui, é claro, o mundo administrativo. Vamos retomar a questão de quem e de como se tomam decisões. Desde há muitas décadas debatida entre os administradores quando tratam da interação pela participação, tendo já numerosos casos de empresas que reviraram o modelo mecanicista de tomada de decisões. Como lembra bem o Ifford no texto citado, Fayol representa, de certo modo, um prosseguimento dos princípios de Taylor e, de fato, os leva mais longe com a introdução de uma concepção de unidade de comando que significa a transposição para o campo da administração industrial dos princípios que fundamentam a hierarquia militar. Podemos destacar desses modelos clássicos uma combinação de dois dos seus elementos, uma opção obcecada pela quantificação orientada para a produtividade estimulada pelo Taylorismo e, em Fayol, um ideal de organização linear, marcado por unidade de comando, unidade de direção, centralização da autoridade e rígida hierarquização. Como vimos, a partir da experiência do Althorn, pesquisas e novidades teóricas passaram a questionar esses pressupostos. O administrador passa a se preocupar com a operação no longo prazo, ver a impessoalidade nas relações humanas como um problema, com a interação da empresa e o seu ambiente, com a definição da sua missão e outros programas desse tipo, rever o modelo de tomada de decisões de cima para baixo inclui-se nesse programa evolutivo. Hoje, quando uma operadora de caixa do supermercado nos pergunta se não encontramos algum produto da lista de compras, o procedimento nos parece óbvio. Quem faz o contato com o cliente é ela. Logo, nada mais elementar que ela capte a informação com ele. Mas se passaram muitas décadas sobre a primazia da rigidez hierárquica até que isso se tornasse um programa de trabalho rotineiro. Dar autonomia para o pessoal de baixo decidir não é uma questão de bom mocismo, e sim de sobrevivência. Todo mundo concorda que uma empresa precisa ser ágil o suficiente para tomar boas decisões rapidamente. Mas isso é doloroso, implica partos como A. Reduzir o número de níveis hierárquicos B. Dar poder para os subordinados C. Dar informações para os subordinados D. Ferir suscetibilidades E. Demitir alguns gerentes F. Abolir parte dos controles internos G. Admitir que a alta administração e as gerências são mais incompetentes do que se imaginava H. Ter a sensação de perda de controle I. Dividir parte dos lucros J. Acompanhar esse processo continuamente Estamos falando, portanto, do poder na organização Como vimos, existe numa empresa uma ampla margem de manobra do lado da direção que tem sob o seu controle o caixa de onde sai o pagamento dos salários dos empregados Mas, várias décadas de estudo e prática da administração já mostraram que o gesto mecânico de pagar pelo trabalho do trabalhador não garante que ele produza o quanto dele esperam os seus administradores Dado o leque de opções de que a organização que opera na dimensão do direito privado dispõe para competir na economia de mercado ela pode dele fazer uso para mexer nos pontos nervosos de decisão visando a um maior rendimento da sua operação No marco dessa combinação de circunstâncias nós tivemos no Brasil no final dos anos 1980 duas experiências que se tornaram referências do que poderíamos incluir na rubrica gestão participativa quando as empresas SENCO e Método Engenharia procuraram romper com o modelo tradicional de hierarquização do poder no interior da sua organização Com os seus programas de mudanças elas buscaram e pelo que estudos realizados na época apontaram conseguiram promover o envolvimento dos níveis hierárquicos inferiores em todo o ciclo produtivo e na gestão empresarial Essa gestão participativa dado certos limites visa o envolvimento de todo o coletivo de trabalho no processo de criação de subsídios para tomadas de decisão abrem-se espaços para o pessoal da base da pirâmide interagir efetivamente com os demais níveis gerenciais da empresa e além disso estimula-se essa participação Na SENCO foram desenvolvidos 29 programas de participação destacando-se entre eles a redução dos níveis hierárquicos a apenas 4 fixação de salários e divisão de 15% dos lucros de forma participativa plebiscitos para promoções aprovação de admissões para cargos de chefia por todos os subordinados aulas de leitura de balanços para todos os funcionários horário de trabalho flexível aprovação de demissões permissão para os executivos trabalharem em casa durante um dia por semana aumento da produtividade e programação da produção Que tipo de crítica no sentido de examinar poderíamos fazer de um programa como esse? Há uma série de vantagens óbvias Com a sua implementação a empresa pode inaugurar um ciclo virtuoso ganha competitividade no mercado a partir dos seus ganhos de produtividade o que garante o emprego do contingente de empregados que se adapta ao novo paradigma com o aumento da remuneração proporcional pela divisão de parte dos lucros Neste ponto caberia fazer um parêntese para destacar que na administração como objeto de ensino e aprendizado é típico fazer uso de exemplos como esse da Senco para deles se extraírem os óbvios ensinamentos É o estudo de casos presumindo-se que o exemplo recortado seja representativo da realidade em que se inscreve A representação desse tipo de programa já faz pela sua própria lógica de legitimação o destaque das vantagens que assinalamos A crítica que deve ser feita, porém exige que examinemos possíveis ideologizações dessas narrativas Há de fato um ganho de remuneração por parte dos empregados em casos como esses? A teoria do valor mostrada e demonstrada por Marx em O Capital revela que não é na comercialização segundo a sua terminologia na circulação dos produtos que as empresas obtêm os seus ganhos financeiros e sim na sua própria produção O interesse em estudar esse livro no âmbito do pensamento administrativo está no exame minucioso que Marx faz do trabalho a partir de enfoques históricos e sociológicos expondo ao leitor o jogo quase nunca equilibrado entre aquele que executa e o que controla e toma o produto do trabalho O Capital é uma obra marcada pela prolixidade do autor de que até o seu parceiro Engels ressentia mas numa passagem que ela é superada de forma brilhante duas matrizes do trabalho social são postas em contínuo de um lado as formas de escravidão e de outro o trabalho livre vemos além disso que o valor de três shellings em que a parte paga do dia de trabalho isto é o trabalho de seis horas se apresenta aparece como valor ou preço do dia de trabalho total de doze horas a forma salário apaga portanto todo o vestígio da divisão do dia de trabalho em trabalho necessário e sobre trabalho em trabalho pago e não pago todo o trabalho aparece como trabalho pago no trabalho servil diferenciam-se espacial e temporalmente de modo palpavelmente sensível o trabalho do servo para si próprio e o seu trabalho forçado para o senhor da terra no trabalho escravo mesmo a parte do dia de trabalho na qual o escravo apenas repõe o valor dos seus meios de vida próprios em que ele de fato trabalha portanto para si próprio aparece como trabalho para seu dono todo o seu trabalho aparece como trabalho não pago no trabalho assalariado mesmo o sobre trabalho ou trabalho não pago aparece inversamente como trabalho pago ali a relação de propriedade oculta o trabalhar para si próprio do escravo aqui a relação monetária oculta o trabalhar gratuito do assalariado temos assim no regime de trabalho assalariado o indivíduo é livre para fazer o que bem entender mas o caráter compulsório do trabalho é dado pela sua própria sobrevivência fora disso só lhe resta a marginalidade há uma parte do trabalho do operário no caso de uma fábrica que nunca é paga de tal forma que um produto qualquer é vendido no mercado exatamente pelo montante do seu valor assim uma demonstração do resultado do exercício relatório contábil em que são apresentadas de forma dedutiva as operações comerciais de um determinado período a função contabilidade como vimos em Faiol tem relevância no ambiente administrativo tal como hoje a conhecemos mostrando financeiramente de um lado o valor obtido com as vendas das mercadorias e de outro os seus custos e as despesas operacionais já não nos revelaria a fonte das receitas dessa operação porque estas para Marx tem a sua origem no momento mesmo em que a mercadoria é produzida carregando nela própria quando é estocada para em seguida ser vendida aquela parte do trabalho não paga a mais-valia engendrada pela forma de produção capitalista assim a ideia de uma participação dos empregados nos lucros das empresas perde a sua possível lógica intrínseca um sujeito não pode ganhar de outro algo que sempre foi interno a ele mesmo se a plateia de um palestrante ouvir dele que a sua empresa reduziu os vários níveis hierárquicos do seu pessoal a apenas quatro dificilmente deixará de atribuir à medida um caráter inovador e progressista mas é frequente vermos ocorrer no chamado mundo corporativo expressão cunhada por teóricos da gestão de empresas que sugere certa glamourização de um ambiente marcado pela dura luta pela sobrevivência econômica que ao eliminar um determinado nível hierárquico a empresa quase sempre encarrega os trabalhadores imediatamente abaixo dele de executar as suas funções muitas vezes pelo mesmo salário um mundo administrado os pensadores da escola de Frankfurt investigaram a questão da perda da experiência na sociedade moderna no conjunto das suas obras conhecida como teoria crítica Algaria Matos autora de uma instigante obra interpretativa dessa corrente filosófica destaca aspectos da passagem da vida comunitária à vida em sociedade Ferdinand Tonis de 1855 a 1936 e Max Weber fornecem os indicadores das transformações sociais pelas quais passa a Alemanha e que a industrializaram em larga escala criando uma potência que não é mais predominantemente agrária em comunidade e sociedade Tonis mostra o contraste entre as relações de intimidade presentes nos laços de família e de vizinhança da sociedade rural e as relações impessoais do mundo urbano e industrial chama a atenção para a perda de valores como a honra o juramento e o respeito pelo passado e pela tradição já Weber reforça de maneira mais visível a teoria crítica quando em economia e sociedade e a ética protestante e o espírito do capitalismo vê na perda das relações tradicionais na sociedade o início da racionalização e da formalização dos laços pessoais em um mundo agora desencantado o desencantamento do mundo e a formalização da razão caminham juntos Weber mostra de que maneira o mundo é despojado de seus aspectos místicos míticos sagrados e proféticos o real torna-se mecânico repetitivo causal o mundo assim desencantado deixa um imenso vazio na alma ainda que possamos estabelecer algumas reservas quanto a ideia de Weber de um mundo desencantado nunca vimos tanta gente se envolvendo com as mais variadas ordens religiosas como neste início de milênio o que até nos dá a pensar que esse reencantamento do mundo revele quanto o modo de vida em sociedade o homem isolado como uma nômada leibniziana foi levado às suas últimas consequências essa noção de vida societária dizíamos não mais comunitária converge muito nitidamente para a realidade de um mundo administrado como indicaram os frankfurtianos a forma administrada de trabalhar expande-se além do mundo do trabalho e captura toda a sociedade para o que a acelerada urbanização ocorrida no caso brasileiro concorre de forma decisiva assim enquanto eu trabalho numa organização devo formatar a minha vida meus horários meu comportamento etc de acordo com os parâmetros do trabalho que executo mas isso não para por aí o meu lazer os meus estudos os cuidados com a minha saúde ou seja toda a minha vida será organizada de acordo com certos horários e não quaisquer horários com certas regras de socialização e não quaisquer regras com a aquisição de determinados saberes e não quaisquer saberes etc é preciso dizer entretanto que essa reflexão não é nova e nada tem de original Rousseau por exemplo já andava na contramão do otimismo com que os iluministas viam o progresso da ciência até que no século 20 o movimento hippie acenará para um resgate do bucolismo perdido de uma forma vista de hoje bem mais romântica do que transgressora nos anos de 1990 muitos adolescentes negligenciavam seus trabalhos escolares de casa para brincar com o videogame dos lêmenes inspirado numa espécie de mamíferos roedores dos países nórdicos sobre os quais para a lenda de que em certas situações que intrigam os cientistas que se debruçam sobre o assunto praticam suicídios coletivos encaminhando-se em massa para o oceano conforme blog de Rui Takayama na animação do joguinho eles avançam em fila para o precipício e vão caindo um atrás do outro enquanto alguém não providenciar algum socorro como construir uma ponte para atravessarem se ninguém fizer nada caem todos no abismo os paulistanos que frequentam a avenida paulista e suas imediações na hora do almoço dos dias úteis deverão ter reparado como uma multidão de trabalhadores dos escritórios daquela região constitui uma semiótica típica daquele horário homens e mulheres enquadrados no seu vestuário funcional algo elegante algo esportivo desfilando em ordens pelas calçadas da avenida e ruas adjacentes rumo a restaurantes apinhados de outros tantos trabalhadores dos escritórios etc todos os dias a mesma multidão fazendo a mesma coisa o mesmo visual no mesmo horário nas mesmas filas outra circunstância aparentada com o universo dos lemes está relatada por Ray Monk autor de uma bela biografia pessoal e filosófica de Ludwig Weinstein certa vez o filósofo austríaco e seu amigo David Pinsett estavam escolhendo o lugar onde passar as férias as opções eram Andorra Açores ou Bergen na Noruega o destino mais tentador era de longe os Açores mas não tinham como os dois fazerem essa viagem porque Whitgasten não suportava turistas especialmente se fossem norte-americanos e o risco de encontrarem no navio bandos de turistas americanos era alto no fim acabaram na gelada Bergen a figura do turista aos bandos com as suas câmaras bermudas e pacotes de viagem também é emblemática do homem isolado na sociedade que quanto mais se agarra a sua individualidade mais se massifica podíamos escolher um verbo que capta reflexões dessa ordem e a emergência de um homem organizacional formatar no caos da economia de mercado paradoxalmente um dos mais impactantes efeitos da ação administrativa é o de homogeneizar praticamente tudo que faz parte do seu universo como era doce o meu taylorismo como vimos no capítulo sobre a teoria geral da administração o seu estudo geralmente é feito pelas escolas e abordagens que se sucederam a partir da gerência científica de taylor por volta de 1900 mas não gostaríamos que o estudante de administração absorvesse a ideia de que nesse percurso cronológico a abordagem posterior fosse necessariamente melhor do que a anterior as coisas não são simples assim negar que as transformações sociais acontecem diferenciando a ação humana e a reflexão sobre essa ação é uma atitude míope mas supor que década após década a humanidade produz coisas sempre melhores do que havia produzido antes é no mínimo ingênuo voltemos ao exame do taylorismo a difusão das suas técnicas encontrou forte resistência por parte do sindicalismo norte-americano até que em 1912 depois de passar por um inquérito parlamentar o sistema foi proibido por lei de ser implementado nas dependências da burocracia federal as clássicas cenas de tempos modernos de charlie chaplin em que o ajudante de montagem acaba engolido pela própria engrenagem que alimenta o seu trabalho corrobora com justiça a nossa condenação de uma economia tão desumana mas isso não deve nos levar a aceitar de forma acrítica a noção de que tal realidade social simplesmente evolui na aparente linearidade dada pela passagem do tempo se o taylorismo foi dado como alguma coisa muito má significa então que a partir daí novas formas de organizar o trabalho não impuseram e não imponham ao trabalhador uma agressão ao conjunto psicofísico do trabalhador imagine o leitor que em meados dos anos 1990 certo funcionário executava um trabalho semi-informatizado para o qual dispunha de um computador para coletar informações em planilhas eletrônicas manipulá-las etc mas transportando para um formulário de papel o resultado dessa pesquisa esse formulário era fornecido a um centro de processamento de dados o cpd um resquício dos primeiros paradigmas da informática ainda comum naquele tempo onde as informações entravam como alimentação de um sistema que produzia o relatório final do trabalho mas esse modelo já havia sido superado por um novo padrão de organização e métodos com a tecnologia de informação já disponível nessa época era possível eliminar a etapa intermediária em que o formulário de papel era produzido por A e processado por B e isso foi feito lá pelos últimos anos da década nosso funcionário recebeu novos equipamentos e passou a fazer tudo sozinho ele mesmo operando as entradas no sistema imprimindo os relatórios finais do trabalho e fornecendo em CD ou DVD a entrada para um sistema de grande porte resultado o CPD desapareceu com todas as informações de que essa figura dispusesse sobre a questão dificilmente ela poderia elaborar naquele momento uma contra explicação daquele conjunto de circunstâncias dado o emaranhado de aspectos que para isso teria de ser desafiado sem falar que essas inovações são impostas quase sem exceção de forma autoritária sem qualquer discussão qualquer posição que ele defendesse no sentido de continuar trabalhando no modelo em substituição seria recebida como uma excrescência tal como se ao visitar um amigo em sua casa o flagrássemos vendo televisão num aparelho branco e preto e ouvindo long plays em vitrolas não havia muito para pensar a respeito tratava-se de se adequar ao novo paradigma ou se adequar ao novo paradigma o resultado dessa mudança foi que o nosso funcionário livrou-se daquelas tarefas que mencionamos mas teve de assumir o encargo de dezenas e dezenas de rotinas com as quais não se preocupava antes o novo sistema em que foi plugado era muitas vezes mais complexo do que as míseras planilhas eletrônicas que ele manipulava de forma jurássica passando a operar no mesmo nível do grande porte teve de incubir-se das frequentes atualizações de versão que quase sempre apareciam do nada no penúltimo dia dos fechamentos trimestrais passou a imprimir ele mesmo os relatórios para o que precisou de sucessivas impressoras mais rápidas sem falar das atualizações de índices financeiros mensais uma nova preocupação ele passou a gastar muito mais tempo com essas novas funções do que gastava preenchendo os formulários de papel muitas vezes a mão mas não apenas isso ele precisou aparelhar-se mentalmente para fazer esses controles e essas operações rotineiramente daí por diante e claro tendo de produzir os mesmos conteúdos de trabalho de antes ou ainda mais porque agora ele tinha em suas mãos as melhores ferramentas disponíveis no mercado se antes a maior parte do seu trabalho era dedicada ao seu conteúdo ou seja ao seu fim desapareceu agora aquela estrutura incumbida de executar as atividades meio com as quais ele não se preocupava antes o trabalho ficou mais estressante mas ele mesmo mal se deu conta disso porque aparentemente havia ganhado mais autonomia para executá-lo o que lhe dava uma sensação de ampliação da sua liberdade de movimentos do homem boi ao idiota holístico devo a Renato Cote Mendes a conceituação precisa desse sujeito que tem as suas funções enriquecidas expressão criada pela sociologia do trabalho para referir uma forma de contornar a simplificação extrema das funções taylorizadas o idiota holístico seja pela sua sobrevivência ou pelo desconforto de não se integrar a uma tendência a qual ele vê o seu grupo aderir mas também pela curiosidade natural dos seres humanos de aprender coisas novas ele acaba mudando de paradigma podemos dizer então que o capital descobriu a desdivisão do trabalho o taylorismo metabolizava em capital a força os músculos o sangue o corpo do seu homem boi mas quando acabava o seu turno ele podia quase instantaneamente fazer dissipar da mente toda a economia da sua jornada de trabalho mas do idiota holístico exige-se mais do que isso o capital quer sugar a sua mente a sua capacidade de não apenas executar um trabalho mas também de conceber planejar organizar e controlá-lo como os professores de administração gostam muito de examinar exemplos da vida real os cases vamos registrar um episódio retirado do mundo do trabalho paulistano no final da década de 1980 um grande jornal de São Paulo passava por uma reorganização na sua estrutura bem sucedida se a medirmos pelo aumento de tiragens que obteve na época como parte dessa reestruturação os dirigentes resolveram abolir a figura do revisor de textos cada jornalista daí por diante teria de fazer a revisão das suas reportagens desteilorizava-se o trabalho dividido entre o jornalista e o revisor tal como o conceito que assimilamos o mesmo que executa a atividade fim incorpora a atividade meio economizando-se salários um revisor geral foi incumbido de avaliar a qualidade dos textos atribuindo a cada jornalista um score mensal de erros não é difícil imaginar o tamanho da pressão nos fechamentos diários das edições quem costuma escrever qualquer coisa também está cansado de saber que muitas vezes relemos várias vezes algo que redigimos sem perceber um erro gritante o resultado foi um aumento acentuado de erros das edições mas nesse caso Taylor deu o troco a direção do jornal voltou a empregar a figura do revisor de texto de texto do jornal de texto de texto Obrigado.